Em nome de Patris, et Filii, et Espíritu Sancti. Amém. Quem agora é o chefe de vocês? Ainda não tem novo chefe. Como não tem? Precisa ter. Aqui neste navio, todo grupo de dez pessoas tem que ter um chefe. Vocês sabem disso? A gente sabe, mas no último dia. Pra que chefe se amanhã a gente desembarca? Mas... O Michele não morreu hoje? Morreu faz mais de dez dias. Quem pega a comida pra vocês? Agora aqui é cada um pra si, padre. Cada um pega o que pode. Ou o que sobra. Ou nada. Meus filhos, isto não está certo. Vocês quebraram uma regra do navio. Só o chefe pega a comida que distribui para o seu grupo. Vocês querem passar fome? Faz tempo que a gente passa fome, padre. A gente já passava fome com o Michele e tudo. Ou se eu acho que uma galete suja por dia, embolorada e podre, alimenta alguém. Meus filhos, vamos esquecer essas coisas. Falta pouco. O navio chegou, graças a Deus. Estamos ancorados ao largo do porto e amanhã já podemos partir pra São Paulo. Sem o querido Michele que nos abandonou durante a viagem, mas salvos, graças a Deus. Vejo que muitos de vocês já trouxeram pra cima até a bagagem, prontos pra desembarcar. Sei que a última noite é angustia, a angústia de pensar no que nos espera amanhã. Mas meus filhos, ouçam o meu conselho, desçam e descansem. Aqui por enquanto não há nada, só a noite e escuridão. Não é angústia que não me deixa dormir, não, padre. É a falta de ar naquele porão imundo. É o fedor, é o colchão, o cobertor nojento. É viver dois meses como um porco, padre. Eu divido o mesmo espaço com vocês, respirando o mesmo ar. Mas o senhor será recompensado, padre. O senhor vai um dia viver na glória de Deus, na companhia dos anjos por toda a eternidade. Mas e eu? Eu não estarei lá, não, padre. Certamente não. O quadro, o senhor sabia que esse barco já foi um navio negreiro, não? Esse barco já navegou anos e anos carregado de negros acorrentados, gritando, gemendo e morrendo. O quadro em que eu durmo já foi ocupado por negros, asfixiados, sem ar, como nós. Esse navio carregava negros. Não te mete nisso. Isso não é nenhuma novidade. Já viajei muito por aí, antigos navios negreiros. Navios são navios. Nada mais do que isso. E sim, navios podem ser lugares terríveis. Mas o que nos espera neste lugar amanhã é outra coisa. O que é que nos espera, padre? O paraíso? Talvez, navegantes atravessaram mares e mares procurando por séculos o lugar abençoado. Onde Deus colocou o primeiro homem, o orto encantado descrito pelas escrituras. Onde tudo era abundância. Onde não havia moléstia nem morte. Onde o homem se alimentava sem esforço, sem fadiga. Um lugar no ibe frigos, no aestos. O mundo da primavera eterna. Quando os primeiros navegantes chegaram aqui, pensaram que esse era o lugar. Esse era o lugar. Esse era o lugar.